Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho. E no vídeo de hoje, lindeza, é da hashtag aqui do Outro Lado do Crochê. Espero muito que vocês gostem. Lindeza, que fazem parte aqui da hashtag do Outro Lado do Crochê. Roseli Crochê e Dicas, Negra Atelier, Crochê da Manu, Artesanato da Vilma e Artes Crochê Natalha. E Elzinha também, que estou aqui participando. Espero muito que vocês gostem. A gente vai estar mostrando hoje a produção do momento que a gente está produzindo aqui. Espero muito que te anime, te inspire a produzir o seu crochê. Depois aqui da vinheta, que você vê o que eu estou produzindo, as pecinhas que eu estou produzindo no momento, vai lá no canal das amigas, deixa o joinha, que eu vou ficar muito feliz. Minha produção aqui do momento é umas pecinhas que eu preciso estar repondo, que eu estou apenas com um joguinho de banheiro de duas peças, feito com sobrinhas. Então, eu precisei estar repor e vou mostrar para vocês aqui as combinações de cores. Espero muito aí que vocês gostem dessas combinações de cores. Eu achei que ficou uma gracinha, super econômico. É um dos joguinhos de banheiro que eu mais vendo aqui na minha região. E agora eu vou mostrar para vocês, vou falar o peso, a medida e o valor que eu vou estar vendendo aqui. E o primeiro joguinho, gente, é esse aqui. Gente, eu fiquei encantada e achei super econômico como ficou esse jogo de banheiro. Aqui eu utilizei o amarelo bebê e aqui acredito que seja mostarda. E olha, gente, que lindeza que ficou. Até vou mostrar para vocês o tanto que me sobrou aqui nos cores. Tanto no mostarda, até vem com outra mescla de amarelo bebê. E aqui, no amarelo bebê, olha o tanto que eu ainda tenho. Tem ainda bastante aqui. Então, utilizei esses dois barbantes de numeração 6 e eu amei o resultado. Já fiz essa combinação uma vez e foi venda na certa. Então, eu resolvi estar fazendo novamente. Fiz esse bico de acabamento, gente, que dá todo um charme a mais. E o tapete ficou com um tamanho excelente. Ele ficou medindo, esse tapetinho, 71 cm por 49 cm. A tampinha do vaso, eu fiz aqui, ó, num jeitinho bem simples, tá? Assim, ó, porque eu resolvi estar apertando aqui o pontinho pra ficar bem caidinho aqui na tampinha aqui do vaso. Fiz a redinha bem simples, já apliquei aqui a pérola. Olha que lindeza. E a medida da tampinha do vaso, ela ficou medindo 58 cm por 47 cm. Eu gastei aqui, pra produzir o tapetinho, eu gastei 361 gramas e pra tampinha do vaso, 307 gramas. Então, ao total aqui, eu gastei 669 gramas de barbante pra produzir esse joguinho de banheiro. Gente, é um kit muito econômico. Porque eu pago aqui no meu barbante 11,95, quando eu consigo aqui uma promoção. Então, esse joguinho de banheiro aqui, ele vai me sair por 13 reais aqui. Porque eu também tô colocando esse amarelinho, eu consegui achar no cone, né? Então, eu paguei também no valor de 11,95. Foi uma mescrinha que veio. Então, eu gastei 13 reais pra produzir esse joguinho de banheiro. Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra combinação. A outra combinação do joguinho de banheiro de duas peças foi o azul. Gente, é o azul bebê. Pena que aí, pra vocês, tá parecendo outro tom de azul. Mas também tá lindo esse tom de azul. Aqui, eu utilizei, ó, barbante de número 8, que eu tenho uma sobra ali. Fiz a florzinha catavento. Apliquei a perolinha de número 8, gente. E olha que lindeza. É um joguinho bem facinho, gente. Eu amo fazer esse joguinho com esse acabamento aqui. Desse biquinho também. Acho que fica super fofo. Eu vou falar pra vocês aqui a medida primeiro da tampinha do vaso. Ela ficou medindo 59 centímetros por 44 centímetros. E o peso em grama que eu gastei pra fazer essa tampinha do vaso foi 303 gramas. E aqui, ó, fiz a redinha também bem simples. Apliquei a perola. Gente, olha que lindeza. Eu sou apaixonada também por esse tonzinho de azul. Aqui, eu vou mostrar pra vocês também o tapetinho. Gente, olha que coisa mais linda. O tapetinho ficou medindo 72 centímetros por 47 centímetros. E eu gastei aqui 385 gramas pra produzir esse tapetinho. E olha, gente, que coisa mais linda que ficou essa produção de joguinhos de banheiro, né? De dois jogos de banheiro. Esse no azulzinho, gente, eu também gastei a mesma base que eu gastei pra fazer aqui o joguinho de banheiro. Então, foi no valor de 13 reais. Eu vou estar vendendo aqui esse joguinho a 65 reais. Ainda vou colocar minha etiquetinha da Sâmara na tampinha do vaso, nos duas tampinhas. Vai ficar uma coisinha bem fofinha, que é uma graça as etiquetas da Sâmara. Eu vou deixar pra vocês aqui o contato, pra vocês fazerem o seu orçamento e ter aí a sua marca na sua pecinha de crochê, se você ainda não tem a sua etiqueta. Com reais, consegui produzir esses dois joguinhos de banheiro, que vai me dar um valor de 130 reais. Então, essa foi a minha produção do momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no canal de Indezas, da hashtag do outro lado do crochê. Vou deixar pra vocês aqui na descrição. Se você não deixou o joinha, deixa o joinha nesse vídeo. Muito obrigada a você, que sempre fica até o final. Também me deixa nos comentários qual combinação de cor que você mais gostou. Se foi do azulzinho ou do amarelo. Um beijinho no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijinho no seu coração e até o próximo vídeo. Obrigado.